Em Passos, um carro capotou após ser atingido por outro carro em um cruzamento. Acompanhe. Uma câmera de segurança flagrou o acidente em Passos. O vídeo mostra uma cena tranquila em cruzamento da rua Pará, no bairro Bela Vista, em Passos. Veja que três pessoas conversam perto de uma esquina. Um caminhão passa por eles e quando o veículo chega no cruzamento, a batida entre dois carros acontece. Repare que o homem e a mulher se assustam. Com impacto, um dos carros capotou e atingiu o portão de uma casa. Veja que o vidro da porta do motorista, do passageiro e também o parabrisa traseiro quebrou. O capô ficou amassado e os faróis traseiros foram arrancados. À frente do outro, o veículo envolvido também ficou danificada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro que capotou teve ferimentos no braço. Ele foi socorrido e levado ao hospital. As causas são investigadas.